Depois de ter você, pra que querer saber? Que horas são, se é noite ou faz calor? Se estamos no verão, se o sol virá lá não? Ou pra que é que serve uma canção como esta? Depois de ter você, poetas para quem? Os teus diz, as dúvidas. Pra que amendoeiras pelas ruas? Para que servem as ruas? Depois de ter você. Depois de ter você. Pra que querer saber? Que horas são, se é noite ou faz calor? Se estamos no verão, se o sol virá lá não? Ou pra que é que serve uma canção como esta? Depois de ter você. Poetas para quem? Os teus diz, as dúvidas. Para que amendoeiras pelas ruas?